E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Cup. Vamos lá pro segundo mundo, tá? Tudo indica que cada fase dessa é equivalente a um mundo da nossa realidade. Essa daqui tem 48 Leon Souls, né? A alma do Leon, que foi o leão lá que a gente lutou, o boss final. Cara, tá linda essa fase. Olha que maravilhoso. Sugar aqui. Ok, vamos pegar isso aqui, galera. Na tranquilê. Ó, tem um. Ok. Aê. Tá, a gente não vai conseguir derrotar esse cara, né? A gente só vai conseguir derrotar ele caso a gente pegue a... Opa. Calma, Kirby. Pegamos? O importante é a gente pegar o item ali. Ok, mini-boss aí. Tô sem poder nenhum, mas... Tranquilo. Vamos lá. Beleza. Caraca. Caraca, tomei bastante dano, hein? Ih, poder novo. Nossa, mano. Ok, calma, calma, calma. Calma nas costas. Caraca. Caraca, insano, viu, galera? Insanidade, meus amigos. Mas foi aqui. Vamos pegar a espadinha, né? Mais três. Não, óbvio que eu não vou... Vou sair daqui. Ó, moedinha aqui bacana que a gente pegou. Legal. Mas tem mais coisa pra cá, não tem não? Antes da gente passar pro próximo... Deixa eu ver. Vou passar aqui pelo lateral, né? Ó, tem... Primeiro tem... Vamos pegar esses recuperadores de vida, né? Boa. Tá, aqui já é... Ah, parece que é só pra cá mesmo. Bom, de qualquer maneira... A gente não precisa pegar todos os coletáveis, né? Como vimos no vídeo passado. Então... Vamos lá. Foi aqui. Toma. Esse de dormir... Ok. Tem que copiar essa habilidade. Vou dormir. Pra recuperar a vida, né? Importante. Vamos lá, Kirby. E ele ganha um outro... Um outro upgrade ali. Não sei se é de velocidade, do que que é. Mas ele ganha. Bom, vou absorver esse daqui, que é o... Tô curto pra caramba, né? Vamos lá. Boa. Ó, tem um alvo aqui. Ó, mais uma... Uma alma do leão. Tá ótimo. Boa. Boa. Necessário. Boa. Mais uma aqui escondidinha, ó. Nove. Tomara que... A gente consiga... Indo uma vez em cada fase, consiga já... É, aqui eu vou... É, ali quase que não tem como errar, né? Opa. Mais uma aqui, ó. Tomara que a gente conseguia coletar o suficiente, né? Mas 48, 11 já foram aqui. Ui. Nossa, esse daqui foi quase. Toma. Ó, tem um alvo lá embaixo, chão. Tá. Tem que ser um alvo maior. É isso, mano. Esse daqui é quase impossível errar. As moedinhas e um baú também, bacana. O que será que tem nesse baú, hein? Mais três almas, boa. Agora temos... Olha, você coletou todas as peças nessa área, boa. Isso é importante. 14 peças... 14... Almas aí já foram coletadas nesse daqui, né? Então, cara, maravilha. Vamos lá. Boa. Boa. Isso aqui. Mais um aqui, ó. A gente pode até tomar dano, mas... Tomar dano pode, mas a gente pega tudo. Ui. Boa. Vamos aqui também. Aqui, ó. Ai, caramba. Sabia que ia tomar o dano ali, mas tudo bem. Vamos lá, Kirby. Nossa, cara. Aí também tá de brincadeira comigo, né, meu amigo? Ó, tem uma bombinha ali bem pequenininha no canto. Beleza. É isso aqui pra recuperar um pouquinho de vida. Tô vendo uma ali, ó. Caraca. Dezoito. Vida tá pequenininha, porém, lembrando, né, galera? Que eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um recuperador de vida, por assim dizer, né? Então... Fique tranquilos. Tá. Ah, tem alguma coisa por cá pelo cantinho. Baú. Ótimo, cara. Isso aqui não podia deixar pra trás, não. Mais 21. Bacana demais. Acho que, né, essa aqui tá dando bom, hein? Tamo pegando todos aí. Já tem ali o... O item pra passar pra próxima área. Mas, René, essa daqui eu não peguei todos, né? Ele não avisou. Tudo bem. A maior grande maioria eu devo ter pego, né? Se duvidar, foi uma... Uma só que eu deixei pra trás. Calma aí. Calma. Se eu consigo dar aqui de trás e atirar. Boa. Aqui. Ai, caraca. Beleza. Beleza. Mais uma e a gente pega a metade, né? Aqui, ó. 24. Opa. Tava precisando muito disso aqui. Nossa, e recuperou muita vida, hein? Ó, tem mais uma ali, tá? Tem que ir na maré aqui, né? Onde a gente encontra. Ah, cara. Que isso aqui. Baixo. Mais três, hein? Vamos ver se não tiver nada pra recuperar. Cara, essa daqui deu bastante dano, hein? Ah, ótimo. Tá precisando, né? Muito bom, cara. É, como vai ter isso daqui, galera? Eu vou usar aqui pra maximizar minha vida. Porém, eu não voltei pro boss, né? Vou manter pro boss, mas fazer o quê? Deixa eu usar aqui. Não porque eu ia morrer, mas porque... Eu poderia morrer, né? Então... Importante usar. Dá a volta inteira aqui. Aqui tem uma coisa. Beleza. Beleza, coletei todas nessa aqui. Maravilhoso. Vamos vir pra cá, pra cima. Acho que por aqui dá, ó. Não, peraí que a revolta. Isso. Por aqui, por cima. No safe, no seguro, já que a gente coletou tudo já, né? Ah, caraca, mano. Esse gorila aí. Toma, meu filho. Toma aí. Vamos lá, galera. Vamos em frente. Toma. Pula aqui, pega isso. Aproveita. Não, não volta. Caraca, mano. Aqui não tem como voltar, galera. Tem como... Ai, ai, que isso? Ui. Ai. Não dá. Caraca, mano. É, aqui é um nível de... Nossa, deixei pra trás tudo ali, cara. Nossa. Tá louco. Não tem como não, cara. Esse aqui, só se tem uma estratégia que eu não sei. Ai. Só queria fazer alguma coisa, cara. Mas eu tô sem nada. Nossa, esse daqui é muito difícil. Esse daqui... Eu deixei um monte, hein? Pra trás. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Cara, esse daqui não tem como fazer, né? Tinha que ter o catavento. É só... Eu posso voltar e pegar de novo. Mas eu vou seguir em frente. Deixei bastante, hein, galera. Mas tem a chance de recuperar, né? Caso dê ruim. Vou pegar isso aqui. É o chefe, né? Agora. Vou dar a árvore. Ok. No boss aí. O tropical woods phantom, né? Então agora ele joga também... Umas coisas que não quebra, né? Nossa senhora. Muito mais insano na game. Olha isso, cara. Caraca. Incêne, hein? É, acho que não vale a pena ficar com bombinha não, galera. É... Tem que dropar habilidade aqui. Tem que ir mesmo pra... Pro x1. Ó. É muito estrelinha que eles deixam, cara. Nossa. O negócio é esse aqui, mano. O negócio é esse. Caraca, mano. É, esse daqui vai ser 3-hash. Esse daqui é... É outro nível, galera. Cara, que isso, mano. É, cara. Difícil pra caramba esse daqui, viu? O problema é que não importa onde a gente esteja, né? O negócio vai cair na nossa cabeça. Que loucura, meus amigos. Com aquela, cara. Esse daqui eu acho que tem que ser com carb normal, hein? Não dá pra... Usar nenhuma... Acho que nenhuma habilidade aqui. A do tiro, talvez, né? A do tiro, talvez. Ai, vou perder. Ainda se tiver a segunda forma dele. Brincadeira, hein, mano. Agora vai pra segunda forma dele, ó. Cara, que doideira que é essa? Eu que não vou passar por aqui, meu amigo. Tem que passar? Vai ter que passar por aqui em algum momento? Eita, bagaceira. Que isso? Cara, não tem como se esquivar disso aí, não. O que é isso, meu patrão? É, isso aqui não tem como pra mim, não, cara. Pra ir hard. Esse sopro aí tinha como se esquivar? Não dá. Aquele soprão lá, realmente, não... Como que se esquiva aquilo aí? Não dá essa mínima ideia, cara. Ó, esses dois que eu suguei foi bastante, hein? É muito roubado, cara. Muito roubado. Não dá. Perdi 100, cara. Que dor no coração, hein? Ai, 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 ai. Esse da escavadeira adianta de nada também, né? Porque é melhor eu ir logo normal. No clean. Tem alguma coisa aqui, será? Vamos pisar aqui. Não, nada, eu acho. Vamos lá. Vamos lá, árvore. Segunda tentativa, galera. Segunda vai. Agora eu já sei mais ou menos como que é a estratégia, né? Uma, duas, três, ó. Joga ali. É isso, mano. Quando pega duas e joga, aí dá um dano gigantesco. E aqui eu não tomo mais dessa, né? Não tomo mais dessa, não. Ó. Nem vou ficar atrás dessas estrelas, cara. Porque na verdade mesmo, galera, o que vale a pena... O que vale a pena aqui... É só esses cocões grandes, ó. Ó. Dois deles. É bastante dano, cara. Dá pra ficar só atacando agora ali. E se eu não tomar dano, tá 100% de boa, cara. É muito pouco tempo que eles dão, mano. Aqui, tenta pegar dois, ó. Toma. Ó o danão lá que deu, tá vendo? Sensacional. Ai, ai. Agora demole. Ah, demorou pra caraca, pô. Caramba, demorou um... Toma. Boa. Um, dois, três. Pode vir agora. Pode vir que agora eu tô... Clean, mano. Um, dois... Agora já vai pro modo dela, pistola, né? Agora é o modo que ela tá irritada. Eu quero saber como que se esquiva daquele negócio lá dela, mano. Aquilo ali não tem que abrir, não. Beleza. Ó. Sárvara aqui. Cara, isso daqui é muita loucura, cara. Porque ela tá vendo onde eu tô. Aí, essa daqui. Como que eu vou me esquivar disso aí, cara? Que isso? Literalmente, eu vou o máximo e não vai? Mas claro que tem um jeito, né? Isso eu sei. Mas qual é o jeito? Nossa. Não dá dano aqui. É. É complicado, cara. Essa parte aqui é a mais tranquila, né? Entre aspas. Vamos lá. É só aquela nuvem mesmo gigantesca que eu não sei o que fazer, cara. Uma. Duas. Vou pegar aqui logo. Calma. Vou dar proteçãozinha ali. Então, toma aqui. Dá proteçãozinha. Toma aqui, amigão. Pra cá, ó. Aí. Será que eu tenho que subir aqui? Ah! Nuvenzinha esperta. Peguei, hein? No último segundo ali, como se seguisse. Tem que subir no próprio tronco que ela dá, né? Pra passar. Tem que ter um jeito, né, galera? Sempre tem um jeito de não tomar dano. Sensacional. Maravilhoso. Mas nessa fase aqui, eu deixei um monte de coisa pra trás. Naquela parte lá. Mas tá bom, cara. Vamos ver aí o ciclo ali. O quanto que a gente completou dele, né? E eu não sei nem se é pra completar uma vez só. Se são duas. Cara, tem que ver aí. De 48 a gente pegou... Cara, 35. Não tá ruim, não, mano. Tá ruim, não. Vamos lá. Agora vai ser o do parque. Diversões, né? Vamos ver como que fica ali. É, mas foi bem pouquinho. A gente tem um quarto, né? Um quarto do que a gente precisa em média. E tem mais um, dois, três. Tem mais... Tem mais três, né? E o boys. Vamos ver, vamos ver, galera. É isso. Muito obrigado. Vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui.